Salve seus amigos, aqui quem está falando com vocês é o Cristiano Alves, aqui da Rússia, falar de um acontecimento que eu classificaria como muito trágico, que é o linchamento do cidadão brasileiro combatente pela independência do leste da Ucrânia, uma região que tem sido atacada, tem sido bombardeada por batalhões não nazistas, por organizações extremistas, por milícias de extrema direita que estão tentando até hoje tomar o leste da Ucrânia e que não conseguiram. Estou falando da detenção do brasileiro Rafael Luzvarg e do seu linchamento que se deu hoje na Ucrânia. É muito importante lembrar que, em primeiro lugar, esse acontecimento trágico, esse ato mafioso, esse ato banditesco, digamos assim, quer dizer, um ato na realidade de gangues não nazistas, foi logo transmitido na Rádio Swaboda. A Rádio Swaboda, para quem não sabe, também conhecida como Rádio Europa Livre, Rádio Swaboda, ou seja, Rádio Liberdade, é uma rádio fundada ainda nos tempos da Guerra Fria por um nazista, por um nazista, aliás, esse caso foi um nazista mesmo, Reinhard Gerler, que era conhecido como o lobo cinzento de Hitler, um homem extremamente inteligente, mestre do Abwehr, espião nazista, que, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, foi trabalhar para os Estados Unidos, foi ser consultor da CIA e fundou em Berlim Oriental, em Berlim Ocidental, aliás, a chamada Rádio Swaboda, ou seja, Rádio Liberdade, que era uma rádio que antigamente transmitia diariamente propaganda anticomunista, hoje transmite propaganda russófoba, continua transmitindo propaganda anticomunista, claro, e influenciando nos regimes hoje estabelecidos no leste europeu. E é impressionante como essas gangues não nazistas que capturaram o brasileiro Rafael Luz Varga rapidamente ganharam espaço, espaço no órgão de mídia internacional, podemos dizer, o órgão de mídia vinculado à CIA, a ponto de eles transmitirem um vídeo, que eu vou já mostrar para vocês, no qual mostram, quer dizer, em tom triunfal, a captura, o espancamento do brasileiro Rafael Luz Varga, que hoje, hoje não, aliás, aqui, que ontem se dirigia para a Embaixada da República Federativa do Brasil, em Kiev, e foi capturado de forma covarde. Por que que eu digo de forma covarde? De forma covarde porque tinham quase 20 neonazistas, de uma organização chamada S-14, S-14 a propósito, que é, nada mais nada menos é do que, e de uma outra chamada CIT. Essas organizações extremistas, para quem não sabe, a CIT tem um excelente livro que fala delas, uma análise da CIS, uma organização que... uma organização não governamental, está descrito aqui o seu procedimento, neste livro chamado Extremismo na Política Ucraniana, Sociedade e Nas Estruturas de Força. Como vocês podem ver aqui, é um livro que eu a propósito ganhei do próprio autor, que é o Stanislav Buschok, um dos autores, e ele aqui descreve rapidamente, aliás, nessa página, na página anterior, o... deixa eu abrir aqui para vocês, o Batalhão CIT, que vocês podem ver aqui. Aqui temos a descrição dele, CIT, a propósito para quem não sabe, é um local, era, digamos, uma espécie de acampamento, de cidadela militar, na qual os cossacos treinavam as suas artes marciais, treinavam com armas, uma série de coisas. Lá sempre havia apenas homens, era um local entramente dedicado à vida militar. E ele descreve aqui como um batalhão do serviço de patrulha voluntário da milícia, quer dizer, formado por antigos membros da polícia ucraniana, que foi criado em junho de 2014, na estrutura da direção do MVD da Ucrânia, em Kiev, e com membros do batalhão nazista Svaboda, minto, do partido político nazista Svaboda. Svaboda é um partido político neonazista, um dos partidos mais atuantes durante a Euromaidan. Ele menciona aqui os seus criadores, o senhor Igor Stipura, Alexander Aronets, dentre outras informações. Lembrando que isso aqui é uma organização extremista, proibida na Rússia, e que, claro, é permitida na Ucrânia. Estamos falando aqui de extremistas, de neonazistas, de pessoas que não têm absolutamente nada de positivo para quem quer que seja, mas que estão sendo propagandeados agora pela Rádio Svaboda. Estão sendo agora propagandeados por uma mídia pro-americana, por uma mídia russófoba, uma mídia anti-russa, que apresentou aqui como um grande espetáculo a captura do brasileiro Rafael Luzvarg. Lembrando a todos que o brasileiro Rafael Luzvarg está, desde o mês de fevereiro, ou melhor, estava em um mosteiro, um mosteiro no qual ele estava trabalhando, estava fazendo pães e já não era mais um combatente político. Lembrando que Luzvarg foi um dos combatentes do leste da Ucrânia. Breno Alexandre, não, isso que eu saiba ainda não saiu na mídia brasileira, mas já, digamos, na blogosfera russa, eu ainda não olhei os canais de TV russo. Tem um blogueiro famosíssimo na Ucrânia, chamado Anatoliy Shari, que é esse que vocês estão vendo aqui. Ele já fez um vídeo sobre o assunto. Lembrando que o blog dele tem, quantas visualizações tem, normalmente tem milhares. Ele foi lançado, a propósito, esse vídeo foi lançado apenas há algumas horas, algumas horas atrás, não mais que cinco horas, eu ousaria dizer. Lembrando que até agora, aqui já está de madrugada, mas eu estava trabalhando, dando aulas para alunos do Brasil, é um fuso horário diferente. Como vocês podem ver, aqui nós já temos madrugada. Deixa eu ver se eu... Já temos a madrugada, vocês têm o que? Eu estou vendo aqui, são sete, vai dar oito horas agora no Brasil. E voltando aqui para o assunto, vocês podem ver que o vídeo dele tem mais de 21 mil visualizações. Ele já fez um vídeo falando do assunto aqui, só que antes de mostrar o vídeo dele, eu quero mostrar aqui para vocês uma cena que, na minha opinião, é o que marcou a transmissão dessas notícias aqui pela mídia ucraniana. Reparem na cara dessa jornalista aqui. Esse aqui é o momento em que os neonazistas apresentam o troféu deles. Deixa eu colocar aqui para rodar, para vocês terem uma ideia. Vocês podem ver que ele está cercado aqui. Quer dizer, o sujeito estava se dirigindo à Embaixada Brasileira. Reparem na cara dos jornalistas aqui. Por enquanto é o que mais chama a atenção. Você percebe aqui que os próprios jornalistas estão envergonhados. Nem precisa você entender o ucraniano, muito menos o russo, para entender que eles estão falando em um tom completamente agressivo. Eles levaram o Rafael Luzvaro, que havia sido solto pela justiça, para o prédio do SBU. A SBU, a Osmojban, desapassa-se a Ucraina, o Serviço de Segurança da Ucrânia. Reparem na cara do jornalista. Eles estão, claro, cientes de que eles estão colaborando aqui com neonazistas, com extremistas. Eu acredito que esses jornalistas talvez sejam profissionais responsáveis, mas que dá para a gente perceber o nítido desconforto deles em estar colaborando com essa truta. Vejam só isso. Vocês acham que esses jornalistas aqui estão satisfeitos com fazerem parte dessa farsa? Reparem só isso aqui. Quer dizer, a gente percebe que eles estão envergonhados aqui. Completamente envergonhados. Para vocês entenderem aqui, eu vou agora jogar a versão com a tradução aqui para vocês. Esse aqui é o Anatoly Shari. O Anatoly Shari, que é um blogueiro famosíssimo na Rússia, Ucrânia, no mundo todo, eu até posso dizer. Ele é seguido por milhões, acho que não chega, mas milhares de pessoas. Esse é o blog do Anatoly Shari. Tem um milhão, sim. Um milhão, quatrocentos. Tem mais de um milhão de inscritos. Aqui vejam só o que ele diz. Salve aos seus amigos. Essa história começou há muito tempo. a começar a incomodar uma pessoa, um cidadão do Brasil, que participou da guerra no leste da Ucrânia, do lado dos separatistas. Ele aparece operando morteiros e, depois disso, integrantes do SBU. Ele foi embora da Ucrânia, ele retornou, ele foi preso no aeroporto de Baryssal e ficou sob custódia, foi julgado e deram a ele 13 anos de prisão. Ele foi, houve nesse julgamento uma série de violações. mesmo que ele fosse um assassino, houve uma série de violações do processo e, pela lei europeia, existe a possibilidade de ele ser libertado. Ele deveria ser trocado, ele foi solto depois porque alguma coisa deveria ser feita com ele. Ele foi solto, mas houve alguns problemas na justiça. Ou seja, ele foi solto pela justiça e agora a mídia ucraniana levantou esse tema. levantou o assunto de que um separatista da Ucrânia caminha por Kiev. Ele começou a trabalhar no território do mosteiro. É claro que depois da notícia da mídia ucraniana, o grupo de neonazistas foi até o mosteiro. Eu agora vou mostrar para vocês o que aconteceu dentro do mosteiro. quando neonazistas de um corpo nacional foram até lá. Esse é o local onde ele trabalhava. Deixa eu ver aqui. Ei, rapaz, venham aqui. Venham aqui. Venham aqui. Quem era que trabalhava aqui? Me diga. O que ele fazia? Quem era ele? Ele era um brasileiro. Você sabia que ele lutou na DNR, matou ucranianos? Não, não sabia disso. Você talvez ouviu sobre isso? Não, não ouvi dizer. Sabíamos apenas que era um rapaz do Brasil e isso era tudo. você também trabalha aqui? O que você sabe sobre esse Brasil? Você falava com ele? Não, não falava com ele. Não o conheço. Eu também não sei de nada. aqui nessa cozinha trabalhava um brasileiro no centro de Kiev. Uma pessoa que afirmou que matou os soldados ucranianos. Me diga, por favor, me fale desse brasileiro. Não sei de nada sobre ele. Só sei que ele trabalhava aqui e isso era tudo. Sabe mais sobre ele? O que ele fazia? Não. nem ninguém sabia o que ele fazia aqui. Não, eu sou uma pessoa política. Não tenho interesse em falar sobre isso. O que ele fazia aqui? Ele apenas preparava pães. Fazia pães. Rapaz, vocês sabiam que um separatista trabalhava aqui? Não, não. Sabíamos que ele era brasileiro. Ele disse que iria à Embaixada hoje. e isso era tudo. Eu sabia que ele era do Brasil e isso era tudo. Nós recebemos, ele trabalhava aqui e isso era tudo. pense, 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 vamos lá. Eu apenas cruzava com ele, mas nós apenas trabalhávamos. um homem com a camisa do partido das regiões, esse é o partido do Yanukovic. O que diz a Bíblia sobre matar? Matar é bom ou é ruim? Matar é ruim, claro. Vocês têm pessoas aqui do Brasil, da Moldávia? Vocês têm casais com sacos aqui? Eu não sei. Por que que um brasileiro que matava ucranianos encontrava-se neste lugar? O que ele fazia? Que ele ia à igreja, ele plantava batatas? A primeira vez que estou ouvindo falar dele. Oh, cães. O que ele fazia aqui? Ele estava aqui em nome da glória de Deus. Eu não sabia que ele havia matado. Ele era um companheiro. Ele se arrependeu quando as pessoas vêm aqui se arrepender, se confessar. Nós recebemos todos aqui, temos separatistas, temos pessoas que lutaram pela Ucrânia, temos de tudo por aqui. Você não precisa gritar. Você não precisa gritar comigo. Fale normal. Não precisa você gritar. Por que você está gritando? Por que você está gritando? Fale normal. você não precisa gritar aqui em um prêmio. Ele morava aqui. Eu não sabia que ele... Eu não sabia nada sobre ele. Você não precisa gritar. Você não é meu dono. Não grite. quem é o dono de vocês são os separatistas? Você acabou de dizer que tem um bom relacionamento com pessoas que matavam soldados ucranianos. Não grite. que matavam para a gente. Você não sabe que matavam para a gente. Você não sabe que matavam para a gente. Vocês podem ver que esse grupo não nazista tem dezenas de pessoas aí ao lado. Ele pergunta se ele sabia que ele era separatista. Qual seria a sua reação se soubesse? o que você acha de pessoas que matavam soldados ucranianos? É um safado. Mostre, mostre, mostre aqui o nome do... Mostre aqui que você sabia sobre esse assassino. Esse é um padre ortodoxo. Espere, 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 espere. Fale, normal. Fale, direito. Nós queremos falar com você. Qual é o seu nome? Eu posso chamar você pelo nome. como você reagiu ao saber que aqui havia uma pessoa que matou soldados ucranianos? O que você acha de pessoas que mataram soldados ucranianos? foi ele mesmo falou isso. Você pode encontrar os vídeos na internet e tudo isso. No próprio vídeo dele, ele disse que matava soldados ucranianos e se preparava para libertar a cidade de Kiev. Pessoas assim, tem lugar aqui com vocês? aqui, se uma pessoa matou, mas se portava bem aqui, se uma pessoa procura se portar bem aqui, ele matou os meus amigos. você gosta disso? Não somos mais que temos que julgar, falou o padre. Eu sou ucraniano, ele é brasileiro. Você reconhece a justiça ou você reconhece Deus? Deus ou a lei? Quem é que você reconhece? Eu fiz perguntas concretas a você. Você não é padre. Você não deveria usar a batina. Você deveria estar sentado na cadeia por causa das suas palavras. Fale direito, você é civilizado? Perguntou o homem com cachorro. Você não é padre, você está aí de preto, mas você não é padre coisa nenhuma. ele queimou a dança, ele queimou a dança, ele queimou a dança, ele queimou a dança. Olha só a atitude agressiva desse indivíduo. por que você está gritando? Estou falando com você, estou falando com você, padre. Morte aos escravos de Moscou, aos servos de Moscou. Vocês estão vendo aqui como é que agem os não-nazistas ucranianos. Você pode ver que tem quase 20 deles aí em volta do padre. Você sabia que ele matava, eu não sabia. Você pode mostrar o quarto dele. Não, vocês não irão até lá. Mostre o quarto dele e nós vamos embora. Eu dou a minha palavra de que nós vamos embora. Como é que você vai acreditar? Se você não fizer conversa dele, esses caras matavam gente em Hadessa, queimaram gente viva no sindicato de Hadessa. Se o pessoal do leste da Ucrânia não se insurgisse, eles iriam fazer a mesma coisa lá. Porque a maioria para a russa. E iriam repetir em Kharkov também. Dá para você perceber que eles são fanáticos. É como o Ku Klux Klan. Normalmente o fanático eles só aceitam uma coisa. O Silvio Santos, esse pessoal desde a infância cresce ouvindo que a Ucrânia foi humilhada. Que a Ucrânia foi isso, foi aquilo, foi isso, foi aquilo. E essas pessoas, elas são capazes de matar simplesmente por uma mentira. Por uma mentira que eles ouvem. Porque a Ucrânia hoje, a Ucrânia desde 91 é um país independente. O que acontece na Ucrânia desde 91 não tem nada a ver com Moscou. Diga por favor, posso fazer uma pergunta? Você conhecia o brasileiro que morava aqui? Não, eu não o conhecia. Você falava com ele? Não, só vinha trabalhar aqui e nada mais. Até que ponto você sabia que ele estava aqui? Não, eu não sabia. Um detalhe interessante, pessoal. Vocês podem prestar atenção pela própria expressão corporal, pela própria linguagem corporal deles. Que todos os que estão dizendo que não sabiam quem era ele, na realidade eles sabiam. Só que estão tentando na realidade defender o cara. Estão tentando segurar a barra do Lusvarg. De quem é a Crimeia? De quem é a Crimeia? De quem é a Crimeia? A Crimeia é nossa. É nossa, da Ucrânia. Vocês, rapazes, entendem isso? Você conhecia o brasileiro que morava aqui ao lado? Um vizinho? Sim. Um conhecido, vocês falavam com ele? Aqui morava um brasileiro. Eu não moro aqui, eu moro no bairro. Com licença, posso fazer uma pergunta? Deixa eu dar uma pausa rápida aqui. Bom, antes da gente continuar aqui, a mostrar aqui esse vídeo, eu quero dizer uma coisa muito importante aqui para o Silvio Santos. Silvio Santos, caso você não tenha entendido ainda, essas pessoas que hoje se dizem neonazistas na Ucrânia, são todos seguidores de um criminoso de guerra. Eu tenho um excelente livro aqui sobre ele. Eu acho que não está aqui na minha... deixa eu ver se você encontra aqui esse livro. Chamado Stepan Bandeira. Antes de você comentar qualquer coisa sobre a Ucrânia, você precisa saber quem foi Stepan Bandeira. Stepan Bandeira era um agente do serviço secreto alemão. Ele era chamado de Poppel na inteligência alemã. Isso é uma coisa que ninguém no Brasil, ninguém na mídia brasileira, nenhum historiador vai dizer isso para você, mas que há registros inclusive. Inclusive reconhecidos pela inteligência militar americana também. E ele, o trabalho desse cara, desse Stepan Bandeira, foi preparar durante dia e noite no oeste da Ucrânia, ou seja, a região que hoje é chamada de Galícia, a chegada das tropas nazistas. Esse livro aqui que você está vendo, eu peguei agora aqui só para mostrar para você, é um excelente trabalho cujo autor eu conheço a propósito. O autor que é o Stanislav Guchok, eu era uma idã chamada Stepan Bandeira, da democracia à ditadura. Esse livro aqui, ele mostra não apenas a história do Stepan Bandeira, um criminoso de guerra que organizou um verdadeiro exército de colaboradores na Galícia, ou seja, no oeste da Ucrânia, e que lutou do lado dos nazistas. Eu tenho um amigo aqui do meu clube de reencenação histórica, o clube militar patriótico Kansamoliatz, e ele conta como o avô dele, o avô dele foi preso num campo de concentração nazista, conseguiu escapar, foi capturado novamente pelos nazistas, conseguiu escapar, até que ele percorreu praticamente quase metade da Europa a pé, ou seja, dos campos de concentração da Alemanha até a União Soviética. Só que quando ele chegou aqui, eu digo aqui porque na época tudo isso era União Soviética, ele foi capturado pelos neonazistas, pelos chamados bandeiristas, ou seja, os seguidores de Stepan Bandeira. Stepan Bandeira, que a propósito, durante boa parte da Segunda Guerra Mundial, esteve em um campo de concentração nazista, só que o campo de concentração dele era, digamos, um campo com a maior organização. Não era campo de concentração como aqueles que vocês viram em Alícia de Schindler ou em filmes sobre o Holocausto, não. Era, digamos, prisões, prisões que tinham uma maior organização, as mesmas as quais, as mesmas que eram destinadas a prisioneiros britânicos, por exemplo, que tinham um nível de qualidade um pouco melhor do que aqueles que eram usados para comportar prisioneiros judeus e soviéticos. Então, essas pessoas são extremistas, são pessoas completamente loucas, malucas. Elas crescem ouvindo que o primeiro homem que Deus criou era o ucraniano e se chamava Bordano. Que os ucranianos, eles inventaram o rádio, inventaram a televisão, inventaram o computador. Que os marechais que derrotaram Hitler, na realidade, eram todos ucranianos. Que Yuri Gagarin, na realidade, tinha sangue ucraniano. Ou seja, eles ouvem, eles crescem com toda uma ideologia, com toda uma ideologia chauvinista. Ou seja, a ideologia de que tudo que existe de bom no mundo foi o ucraniano que criou e que tudo que existe de ruim no mundo foi o russo que criou. O russo que, aliás, eles sequer chamam de russo. Eles chamam de Mascário. Mascário, se referindo a Moscou. Moscou que, para eles, Moscou, eu devo lembrar que, pela história russa, há vários registros históricos disso, foi fundado por russos. Mas eles dizem que Moscou foi tomada e ocupada pelos tártaros e que os russos, que homens como Vladimir Putin, como Sharapova, como talvez outros russos que vocês conheçam, são, na realidade, tártaros mongóis que se apossaram da história da verdadeira Rússia. A verdadeira Rússia que, para eles, é a Ucrânia. Inclusive, chegaram a propor a proibição da utilização do nome Rússia nos mapas, nos livros ucranianos. Isso ajuda você a entender de que tipo de indivíduo nós estamos falando. Aqui, quando teve o dia, as festas, né, do dia, do centenário da Revolução Russa, para você ter uma ideia, extremistas ucranianos, normalmente garotos, eles apareciam em cafés nos quais sentavam famílias e chegavam lá, ficavam gritando morte às moscovitas, morte aos comunistas, inclusive para brasileiros também. Como eu vi, como havia um brasileiro comigo, o sujeito, quer dizer, veio para um programa histórico-cultural aqui, veio conhecer, veio participar da celebração da Revolução Russa e simplesmente foi ameaçado de morte por um extremista que ele nunca tinha visto na vida. Esse é o tipo de indivíduo que a gente está vendo aqui nesse vídeo. Você pode ver até pela atitude deles, o tom de voz, uma série de coisas, apelos emocionais. Esses aqui são bandidos na realidade, são mafiosos, são gangues, são gangues não nazistas, que foram oficializadas pelo governo da Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia hoje tem grandes milícias, tem gangues que eles chamam de droginas. Droginas, droginas que a propósito não é um termo usado só na Ucrânia, mas que eles se auto-intitulam droginas, mas na realidade são grupeiros não nazistas oficializados, que dizem o tempo todo lutar por uma grande Ucrânia. Esse é o tipo de indivíduo que nós estamos mostrando aqui nesse vídeo. Vamos continuar aqui a exibição. Aqui vocês veem quando eles invadiram o mosteiro. Vocês veem aqui quando eles invadiram, quer dizer, o quarto com pertences do Rafael Luz Vargo. A gente vê aqui, quer dizer, um salmo. Rafael Luz Vargo que estava vivendo como um religioso, é um mosteiro. Apenas livros de teor religioso, vocês podem ver aqui. Aqui são informações pessoais sobre o Rafael Luz Vargo. André Santiago, deixa eu só fazer uma correção aqui. Olha, André Santiago, é muito interessante a gente sempre formular opiniões quando nós temos alguma pesquisa, alguma base para afirmar aquilo que a gente solta. Primeiro não foram os bolcheviques que mataram a família real. A família real encontrava-se aprisionada na cidade de Yekaterimburgo, que era uma cidade controlada por um soviete liderado pelos sociais revolucionários. O que eram os sociais revolucionários? Também chamados de esseristas. Eles eram um grupo extremista, um grupo extremista de esquerda, que depois inclusive foram perseguidos pelos próprios bolcheviques. E, diante da ameaça da aproximação do exército branco, quando estes invadiram o território da Rússia, eles interpretaram essa ação do exército branco como uma tentativa de restaurar o tsarismo. O que não era o caso, porque na época nem mesmo os brancos queriam o tsar Nicolau II. Eles consideravam-no como um personagem fraco, como um líder fraco e que não tinha condições de governar. Só que eles interpretaram dessa forma e exatamente por isso procederam com a execução da família real. Só que se você procurar nos arquivos de Moscou, nos arquivos de Washington, nos arquivos de onde for, você não vai encontrar nenhum tipo de ordem de Lenin, nem de Trotsky, nem de Stalin, ordenando o fuzilamento da família real. O que aconteceu é que um órgão individual tomou a decisão de fuzilar a família real e, a propósito, ninguém, ninguém na Rússia chorou a morte da família real. A Igreja Ortodoxa não lamentou nem a deposição, nem o fuzilamento da família real, nem o exército branco, nem a imprensa internacional, ninguém lamentou a execução da família real. A família real que era muito odiada na Rússia na época, porque o seu governo havia perpetrado inúmeros massacres, especialmente nas ruas da capital, aqui em São Petersburgo, o Domingo Sangrento, dentre uma série de outros atos que visavam simplesmente acabar com reivindicações pacíficas, reivindicações dos camponeses, dos operários, que exigiam uma vida melhor. Então, quer dizer, a sua colocação, ela, infelizmente, é muito superficial. E aqui, quando discutimos fatos históricos, temos que discutir fatos, e não meras conjecturas. Então, vamos dar continuidade aqui a este vídeo. Lembrando que este vídeo aqui é do canal do Anatoly Shari. Aqui vocês podem ver a histeria deles para pegar informações pessoais sobre o Rafael Lúcio. Aqui eu não consigo entender o que eles realmente queriam. Eles afirmam que o capturaram no território da Embaixada do Brasil, mas eu não acredito nisso. Isso é simplesmente inacreditável e surreal. Onde eles, na realidade, o encontraram, nós não consigo... não dá para entender por este vídeo. Eles começaram a fazer perguntas difíceis a uma pessoa que estava com as mãos amarradas pelas costas. Eu não entendo por que eles fizeram esse tipo de perguntas. Aqui você vê o vídeo no qual ele aparece já capturado, depois de linchado e provavelmente depois de dopado também. Ele se desculpou ante o povo da Ucrânia. E agora nós iremos levá-lo para a sede do SBU. Espero que dessa vez eles sejam mais cuidadosos e não o libertem. Não libertem os separatistas, não permitam que os separatistas caminhem pelos mosteiros. Você reconhece que você pecou, e que você não vai mais fazer isso. Guerrear é ruim. Eu não quero guerrear. Eu não deveria ter feito isso. O que foi que motivou você a vir guerrear aqui na Ucrânia? Eu não quis fazer mal a ninguém, nem para vocês, nem para ninguém mais. E aqui o canal 1, esse é um canal de TV, gente, um canal de TV, entrevistando um homem cercado, amarrado por neonazistas. O que você fazia lá? Vejam só a forma, como é que um canal de TV da Ucrânia está entrevistando um homem amarrado. Com quem você guerreava? O que você deu fazer aqui na Ucrânia? Explique a todos nós. Que ideias você propagandiava? Deixa eu voltar um pouco aqui. Só para vocês entenderem. Deixa eu mostrar aqui novamente. Você esteve no Donbass nos últimos três anos. Você estava com armas no Donbass nos últimos três anos. Esse microfone vermelho que vocês estão vendo aqui é o microfone do canal 1 mais 1, que é um canal oficial da Ucrânia. Vejam só em que condições eles estão entrevistando esse homem. Você lutou do lado dos terroristas. Aqui a gente vê a designação do canal 1 mais 1. É um absurdo, gente. Isso, deixa eu explicar aqui. Isso é um absurdo que um canal oficial de TV na Ucrânia esteja entrevistando um homem amarrado. Vocês conseguem imaginar uma Rede Globo? Vamos pegar um canal aqui brasileiro, só para fazer essa comparação. Uma Rede Globo, um SBT, uma Record, sei lá, um canal qualquer de TV, entrevistando um homem completamente amarrado e de joelhos. Como vocês perceberam aqui no vídeo, a gente está de joelhos. Dando entrevista assim para um jornalista, isso é uma coisa completamente impensável. Até no Brasil, um país que a gente sabe que a polícia é extremamente violenta, quando eles vão entrevistar... Pessoal, vamos fazer perguntas pertinentes. Tem gente que está fazendo perguntas aqui que não tem nada a ver. O camarada pergunta, você acha que Bolsonaro é um fascista? Vamos nos concentrar no assunto aqui. Se esse vídeo fosse para falar de Bolsonaro, de... Meio Sairos teria aberto um vídeo só para isso. Isso aqui é uma coisa muito séria que não está sendo mostrada na imprensa brasileira. Sabe Deus se vai ser mostrado. Quer dizer, um homem simplesmente em condições humilhantes, de joelho, com as duas mãos amarradas aqui, com a cabeça abaixada por gorilas aqui, não nazistas ucranianos, dando entrevista para um canal oficial de TV. Então, voltando aqui. Aqui, você pode ver aqui, né? Não estou bancando, macho, mas não sou covarde você lutar contra os seus inimigos, depois pedir desculpas. Primeiro, ninguém sabe direito o que foi feito com esse cidadão aqui, né? Nem o que vai ser feito. Aqui ele está com todas as câmeras em cima dele, a julgar pela cara dele. Ele talvez não tenha... Talvez tenha sido arrancado da cama dele, né? Talvez, quer dizer, sequer dormiu direito. Ele parece ter sido dopado por alguma coisa. Então, é uma pessoa que praticamente... Teve, quer dizer, o seu espírito completamente destruído. Lembrando que o Lusvarg, ele esteve preso por... Esteve preso por mais de um ano na Ucrânia. Nessas prisões, só para vocês terem uma ideia, aqui, é claro que isso, se aconteceu com ele, ele não vai dizer até porque a família dele está... Namorada, por questões pessoais. Muitas vezes, a pessoa não diz isso. Mas os russos aqui já me contaram. Quando eles pegam os separatistas, eles jogam o sujeito na prisão, eles estupram, né? Fazem o sujeito beber o esperma de outro preso. Eles fazem de tudo para humilhar você da pior forma possível. Você quer dormir, eles não deixam você dormir. Eles torturam você e fazem de tudo para destruir completamente o seu espírito. Vocês fazem uma noção... Vocês têm noção do que é isso? Isso aqui podia ser o... Podia ser um bolsominho aqui que isso não é forma de que uma pessoa seja tratada. Quem é nojento? Desculpa, não entendi aqui. Vamos continuar aqui com o vídeo. Então, o Sátio, quando escreveu Lembranças do Brasil, é uma bomba destinada aos ucranianos. Bem, ele estava em uma guerra, André Santiago. Uma guerra. Você mata ou você morre. É uma coisa completamente diferente. Deixa eu dizer uma coisa aqui para esse pessoal. Eu estou vendo que tem muita gente aqui. Eu não sei quem é esse tipo de indivíduo. Tem muita gente que vem com conversinha. Ah, não. Porque o Lusvarg estava matando gente. Ah, porque ele saiu para se meter em uma guerra que não era dele. Ah, porque ele cruzou o mundo para poder matar a gente no outro país. Entenda uma coisa. A Ucrânia estava em guerra civil. Toda guerra civil, não importa se é na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos, no Brasil, sempre vai ter pessoas de outras partes do mundo que vão se solidarizar com um dos lados e que, por isso, vão... O cara vai para a Ucrânia matar os ucranianos e ainda quer se fazer de vítima. Christian Sprunz, para de falar merda, cara. Para de falar merda. Na guerra civil russa, lutou gente que não era russa. Na guerra civil americana, lutou gente que não era americana. Você sabia que teve russo que lutou do lado da União durante a guerra civil? Sabia disso? Que a Marinha da Rússia ajudou a União contra os confederados durante a guerra civil? O mano é ele que comeu o cachorro morto e matava o inimigo rindo. Cara, independente primeiro. Isso é o que ele diz. Isso é o que ele diz. Ninguém sabe o que realmente esse cara fez. Eu posso aqui chegar, eu posso pegar uma foto minha eu posso pegar uma foto minha no evento de reencenação histórica que, aliás, é isso que muita gente foi fazer na Ucrânia não estou dizendo que foi o caso do Sr. Luz Varg e dizer que eu combati em um conflito tal dizer que matei fulano, dizer que matei cicrano uma coisa é você falar e outra coisa é você fazer. Do mesmo jeito que tem muito cara que diz que que dormiu com fulana, que dormiu com cicrana que dormiu com Beltrana, quando às vezes até virgem o cara é. Dizer uma coisa, qualquer um pode dizer. Dizer uma coisa, qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa. Eu posso dizer que tem uma conta de um milhão, que tem uma Ferrari, que tem uma mansão, que tem o Diaba 4. Agora, provar isso aí é outra história. E isso foi uma coisa que a justiça ucraniana não provou. Será que você agora é um investigador, é algum agente secreto, é algum detetive que tem algum tipo de coisa que abone o que você fala aqui? Vamos utilizar um pouco de inteligência. Vamos utilizar, escrever comentários inteligentes. É a ignorância que leva a esse tipo de animal que a gente está vendo nesse vídeo, aos neonazistas que a gente viu aqui. Quem disse foi ele em entrevista, amigão. Em entrevista, você pode falar o que você quiser, meu amigo. Você pode falar o que você quiser. Isso o cara fala porque sabe que depois vai ter um bocado de menininha que vai ficar querendo liberar para o cara. Olha só que macho alfa e tal. O cara até matou. Tem mais poder do que outro homem. Aí o cara solta uma dessas aí. O cara usa toda, principalmente, convenhamos. O Lusvarg é um sujeito que tem alguns problemas da cabeça, mas isso que ele está passando, isso que é mostrado nesse vídeo, ser humano nenhum merece isso. Especialmente um brasileiro. Especialmente um brasileiro. Você pode até não concordar com as ideias que ele defende, mas está aí, é um cara que cruzou o mundo, cruzou o oceano para lutar por uma causa. Se ele tem problemas mentais, é um cara que, de fato, tem uma confusão ideológica muito grande, chegou a combater em um batalhão neonazista, um cara que tirava fotos com camisas do nazismo, fotos que, aliás, não tinham nenhum propósito educacional, que aparentemente ele gostava, na realidade. Mas eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Se você chegar para mim e mostrar que o Lusvarg matava negros, que matava judeus, seja lá o que for, isso aí é outra história. Mas isso aí, que eu saiba, era simplesmente o que ele achava divertido, o que ele admirava, não é o que eu admiro. Falou coisas absurdas, de fato, isso aí ninguém nega, coisas completamente absurdas, mas entre o que uma pessoa fala e o que uma pessoa faz, são duas coisas totalmente diferentes. Então, vamos voltar aqui para o vídeo. Aqui vocês estão vendo ele completamente amarrado e sendo entrevistado por um canal oficial da TV ucraniana. Isso é um absurdo. Eu quero ver se algum jornalista brasileiro, se algum jornalista brasileiro da grande imprensa vai ter vergonha na cara para poder mostrar isso aqui. Quer dizer, um canal da imprensa ucraniana, a imprensa oficial, entrevistando um homem completamente amarrado, completamente humilhado, de joelho no meio da rua. Uma coisa é algemada, a outra coisa é o cara de joelho em condições completamente humilhantes. Se isso acontece, eu não lembro de ter visto ainda. Talvez porque desde meus 16, 17 anos eu deixei de assistir programa policial. Ele pergunta aqui. O que você fazia lá? Você lutava por uma organização terrorista na Ucrânia? Não, ele diz. Eu queria apenas propagandear Jesus. Ele fala da vida dele no mosteiro. Para quê? Eu queria ajudar as pessoas. Eu acho que o que eu fiz era para ajudar as pessoas. Você considera que isso foi um erro? Sim. Você sabia que isso pode custar a você muitos anos de prisão na Ucrânia? O que você está fazendo agora em Kiev? Eu estou aguardando pelo julgamento. Aguardando o julgamento. O que você faz aqui? Nada. Onde você trabalha? Você vive de quê? Eu faço pães em um mosteiro. Quem é que dava comida, roupas para você? Aqueles que eu tentei ajudar. Você tem família no Brasil? Sim, eu tenho. E onde ela está me esperando? Se a sua família espera por você, por que você veio cometer crimes na Ucrânia? Por que você veio cometer crimes aqui? Você sabia que você iria para a cadeia? Você reconhece a sua culpa? Sim. Você estava armado e não matou ninguém. Ó, reparem no seguinte aqui. Reparem só o que ele diz aqui. Você reconhece a sua culpa e ele sinaliza com a cabeça que sim. E aí, depois ele pergunta, você matou alguém? E ele diz que não. Quer dizer, aqui tem uma coisa muito importante. Aqui ele já nega que matou pessoas na Ucrânia. Ele nega. Evidente, claro, que ele pode estar mentindo aqui também. Só que quem tem que provar é a procuradoria da Ucrânia. E eu acompanhei o processo do Luiz Vargas e não vi nenhum tipo de prova de que ele tenha matado quem quer que fosse. uma coisa é você dizer uma coisa e outra coisa é você fazer. Você não pode condenar uma pessoa com base apenas no que essa pessoa disse que fez. Você poderia, talvez sim, prendê-lo. Quer dizer, eu acredito que... Como é que eu posso dizer? Se a gente for analisar os fatos pelo lado ucraniano, talvez você possa sim afirmar que ele promoveu algum tipo de propaganda, algum tipo de incitação ao terror, alguma coisa nesse sentido. Agora, outra coisa é você ter... Você simplesmente... Não necessariamente. Não necessariamente. Ele simplesmente pode ter chegado à graduação de sargento pelo conhecimento técnico dele. Vou fazer ainda, Eduardo. Então, voltando aqui. Aqui vocês veem o canal 1 mais 1. Canal 1 mais 1. Esse é o canal, canal ucraniano, que está entrevistando um homem algemado, de joelhos, fazendo perguntas completamente absurdas, perguntas de resposta induzida. Vocês se preparem, se inscrevam para esse canal, protestem na página desse canal, que eles com certeza têm página no Facebook, denunciem esse canal, façam o possível para que esse canal fique desmoralizado. Você estava com armas e não matou? E ele disse que... Ele aqui fala que o SBU, né, reclamando... Reclamando as atitudes dele. Ele foi pego, foi pego. Ele era um separatista. E aí, eu já vi imprensa toda ucraniana, deixa passar um pouco mais. Aquele diz que ele vai fazer tudo possível para que ele não volte aqui. Se fosse por justiça, ele deveria morrer, já que ele matou soldados ucranianos. Nós dizemos com que a justiça funcionasse como ela deveria funcionar. Deixa eu passar um pouco aqui. Vou mostrar um outro vídeo aqui, que é bem interessante, um pouco da conversa que ele tem com... Deixa eu ver se é aqui. Aqui nós temos o neonazista falando sobre as atitudes dele. Ele encontra-se desde fevereiro em um mosteiro de Kiev. Ele estava procurando no centro de Kiev quem cortasse o seu cabelo, quem fizesse sua barba. Deixa eu passar um pouco aqui. Tem um momento aqui que vocês vão ver que é muito interessante. Eles começam a acusar o Lusvarg de comunismo, de imperialismo russo, de defender o mundo russo. É muito interessante. Aqui a gente percebeu como os neonazistas ucranianos utilizam a mesma retórica da direita neocom brasileira e ocidental de uma forma geral. Ou seja, dizer que tudo que ela odeia na realidade é comunismo. Ele comenta, eu espero que isso aqui seja só o início. Isso aí é em frente à sede do SBU, serviço secreto à gestapo ucraniana. Onde é que está isso aí? Onde é que está isso aí? É um outro que chega e fala isso. Deixa eu ver se ele... É uma situação completamente ilegal. Isso não é possível, isso não pode acontecer. Ele é comunista, é separatista. Ele veio aqui para lutar, para guerrear. Já faz tempo que ele, desde o Brasil, ele defende as ideias do mundo russo. Ele mereceu isso. Ele mereceu isso. Ele esteve na polícia. Ele veio à Rússia. Começou a defender o mundo russo, o comunismo. veio a defender o Stalin e o imperialismo russo. Eu não sei se ele mexia com o narcótico ou se ele veio de São Paulo. Ele veio do Brasil lutar no Donbass. Eles aí estão falando de ucraniana a propósito. O ucraniano eu não entendo muito bem. trouxemos aqui para que o SBU o capture. Lembrando que isso aqui é a transal Viva Propósito da Rádio Suaboda. Rádio fundado pela CIA. Aqui o símbolo deles. Transmitiu ao vivo tudo isso aqui. repara na cara dos jornalistas aqui, que estão participando dessa farsa. Eles mesmo percebem que se trata de fanáticos. Esse aqui são fanáticos comparáveis apenas ao o Klux Klan. São unidades não nazistas. Uma dessas unidades é o SIT. O SIT que é descrito aqui nesse excelente livro extremismo extremismo vucraínseco e politiki, obšestvia e smi e sinovê struktura. Esse aqui é um livro sobre o não nazismo na Ucrânia. Essa é a organização que capturou que é a SIT e o SIT e o ou seja, o 1414 que é um número considerado muito importante para os nazistas e que simplesmente essa organização extremista é descrita aqui. Foi essa organização que capturou, prendeu, humilhou, aparentemente a julgar pelos vídeos aqui, dopou o Rafael Lusvarg. Lembrando que ao contrário, olhem só essa cena, olhem só a cara dos jornalistas aqui. Estão participando dessa farsa de forma completamente conveniente. Lembrando que ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo aqui, o Rafael Lusvarg não é comunista. O Rafael Lusvarg não é comunista. O Rafael Lusvarg é um cara que se interessa pela Rússia e que em razão claro do sistema de ideias muito bagunçado dele, pegou em armas, foi combatendo o leste da Ucrânia, inclusive foi combater em um batalhão neonazista, um batalhão de pessoas que são anticomunistas. O Lusvarg, que a propósito fazia em sua parte na propaganda do Bolsonaro, mas que estava lá não era um soldado político no leste da Ucrânia. Lusvarg que enfim foi combater pelo que ele acreditava, ao contrário de muita gente que simplesmente fica sentado falando do cara e muitas vezes faz pouca coisa ou simplesmente nada, fica simplesmente zoando, o cara nas páginas da internet. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que conheceram o Lusvarg, pessoas que o conheceram pessoalmente, pessoas que se dirigiram a mim para buscar algumas informações sobre como funciona a justiça brasileira, sobre a situação política do Brasil também e o que as pessoas disseram sobre o Lusvarg? Disseram que ele era uma uma pessoa uma pessoa excelente, uma pessoa que tinha um bom comportamento, que tinha uma boa relação com os seus companheiros. Não, isso aqui eu não estou canalizando ninguém aqui, eu estou dizendo que os russos me passaram e o que os russos me passaram essas pessoas são pessoas em quem eu acredito se essas pessoas me disseram isso então eu tomo isso como verdade. Pelo menos apresento aqui a versão dessas pessoas, se vocês vão acreditar, se vocês vão ficar com seus exercícios ou não aí já é de vocês. Entretanto, alguns estudantes que conheceram o senhor Lusvarg passaram também coisas muito negativas sobre ele. Por exemplo, a versão de que ele teria, quando estudava medicina em Kursk, adquirido uma arma para intimidar outros estudantes. Só que, como eu digo, isso é o que essa moça brasileira falou, eu não sei o que é que realmente aconteceu com esse rapaz, eu não sei como as coisas aconteceram, estou passando aqui os dois lados da moeda. Agora, um lado eu sei que de fato está mentindo, de fato eu sei que é um lado extremista, de fato se essa moça fosse russa você ia acreditar pelo seguinte, meu caro, porque eu já conheci muita gente, eu já conheci muita gente que gosta de difamar, como aqui a nossa página vermelha é difamada, como eu sou difamado em redes sociais por pessoas que sequer me conhecem, pessoas que não conhecem o meu trabalho, por moleques que simplesmente muitas vezes com o intuito de fazer, como eles mesmos dizem, zoeira, que nada mais é do que um discurso de ódio traduzido com travestido com sorrisinho, são capazes de fazer tudo no mundo que você imaginar. Aqui eu não tenho alinhamento político com a doutrina defendida pelo senhor Rafael Luzvarg, entretanto, o ponto aqui não é política, o ponto aqui é que nós temos um brasileiro que foi, teve o seu espírito destruído na cadeia, sabe Deus o que esse rapaz passou, sabe Deus o que, eu já ouvi histórias terríveis que eu não me atrevo a falar nem um terço do que os russos me contaram aqui sobre o tratamento dado a presos que combatiam no leste da Ucrânia, a moça russa que me contou isso ela não era comunista. Eu já ouvi muita coisa terrível aqui sobre o que acontece com brasileiros com combatentes que lutaram pela independência do Donbass, o que acontece com eles quando eles caem nas cadeias da Ucrânia e eu não me atrevo a contar nenhum texto do que pode ter acontecido ao Rafael Luzvarg. O certo é que aqui é uma situação completamente injusta por quê? Porque a Ucrânia, a justiça ucraniana, a justiça ucraniana, exatamente, Daniela, a justiça ucraniana determinou a soltura do cara, determinou que ele fosse para um mosteiro, ficar sem liberdade condicional, aguardando um novo julgamento. Simplesmente, neonazistas foram até lá, depois que a imprensa ucraniana veiculou o local onde ele estava, humilharam o sujeito, bateram nele, aparentemente doparam e veicularam, fizeram o verdadeiro espetáculo disso na rádio Liberdade, Rádio Suaboda, uma rádio financiada pela CIA, anticomunista, russófoba e foi também transmitido pelo canal ucraniano 1 mais 1. Esse que é o ponto. Não interessa se ele era comunista, se era fascista, se era petista, bolsonarete, alquiminista, cirista, se ele era marcianista, ou seja lá o que fosse. O que interessa é que houve, se era financiado pelo reptiliano, seja lá o que for. O certo é que a justiça ucraniana determinou que o cidadão Rafael Luzvarg ficasse sob liberdade condicional e ele simplesmente foi cercado, foi espancado, foi linchado por neonazistas e que isso foi transformado em um show para a mídia ucraniana. Isso aqui é o que interessa, agora outras coisas, isso aí não vem ao caso aqui, não vem à discussão, esse não é o foco. Então, isso aqui é algo que precisa ser denunciado, é uma coisa que infelizmente a mídia brasileira não vai mover uma palha para ajudar esse rapaz, nem a mídia, nem a diplomacia brasileira, que é uma porcaria no presente momento, ao contrário da diplomacia que havia na época do governo Lula, do governo Dilma, e espero que o senhor Rafael Lusvarg consiga resolver os seus problemas. Então, resumindo aqui, já vamos aqui para uma hora e dez minutos, resumindo aqui o conteúdo do nosso vídeo, primeiro, não existe essa história de que ah, porque foi lutar em um país que não é seu. Toda guerra civil sempre tem pessoas de todos os locais do mundo, então, antes de afirmarem besteira, estudem história. Foi assim na guerra civil, na guerra civil no Brasil, pela independência da cisplatina, foi assim na guerra civil americana, quando os russos lutaram do lado da União contra os confederados, foi assim na guerra civil espanhola, foi assim na guerra civil russa e sempre vai ser assim em guerras civis. se o Brasil estivesse no meio de uma guerra civil agora, com certeza ia ter gente dos Estados Unidos lutando de um lado A, gente da Ucrânia lutando de lado B no Brasil, gente talvez da Rússia, gente de todo canto do mundo que você imaginar iria estar combatendo no Brasil se o Brasil estivesse no meio de uma guerra civil. foi a mesma coisa, a Ucrânia estava no meio de uma guerra civil, pessoas do mundo todo combateram dos dois lados, tinha gente da Hungria lutando do lado dos separatistas, eu conheço um finlandês que até hoje está lá, teve brasileiro, teve russo, teve gente de tudo quanto é canto e também teve gente lutando a favor do regime de Kiev. Então, essa conversinha de que foi pegada em uma guerra que não tinha nada a ver nem com ele nem com o Brasil. Isso é um argumento completamente infrutífero, é pura tolice. O segundo ponto, o senhor Rafael Luswag esteve preso, foi torturado, foi humilhado, foi solto, foi para um mosteiro sobre liberdade convencional, foi para um mosteiro sobre liberdade convencional, foi exibido na grande mídia ucraniana, foi capturado, foi linchado, foi humilhado por neonazistas e a imprensa ucraniana transformou isso no verdadeiro show, no verdadeiro espetáculo, humilhando um cidadão brasileiro. é isso que tem que ser considerado, o resto é abobrinha.